Música Lericidoc declara nini candidatura para o Presidente da República, tamba questão tempo. Antes neste manifestário, o maior general Lerian Antimo, até tem banheira a reforma, o maior general Lerian Antimo, até tem banheira a reforma. Foi só que nem digamos do que o Presidente da República. Veteranos, clandestinas, organizações clandestinas, juventudes, e ainda mais solitários, se eles começam a criar condições, se eles começam a criar condições, também se aceita, se eles, e assim, solidariedade, solidariedade. E depois de 70 anos, agora eu estou bastante aceita. E mesmo, foi-me vindo de tal anos, 30 anos, e mais de uns 70 anos, nem um só. E minha conservenção é isso ali. O candidato NB declara honra na minha candidatura, Macanessan, Francisco Guterres Lolo, atual presidente da República, Angela Freitas, Mariano Sanam Sabino, no presidente do Partido Conto, Armanda Berta. Na plan severa, Justino Nanano, Xiamen.